Música Vocês querem aprender a fazer esse sabão lindo, perfeito, maravilhoso? Fica aqui comigo, veja o vídeo todinho para você ver exatamente como foi que eu fiz Só um conselho, você corta ele antes que eu estou cortando ele com 12 horas e ele quebrou muito mesmo Então vamos com o tutorial Oi gente, de volta com vocês com mais uma receitinha Hoje fazendo uma receita de liquidificador usando 1 litro de óleo Eu vou colocar aqui 100 ml de água sanitária aqui junto com o meu óleo Vou dar uma misturadinha aqui e já volto com vocês Música Já dei uma misturadinha, agora eu vou colocar aqui um pouquinho de limpa alumínio, de brilha alumínio Vou falar para vocês a quantidade São 100 ml de brilha alumínio Vou colocar aqui dentro Aqui eu peguei 150 gramas de soda e dissolvi com 300 ml de água Vou acrescentar aqui também e vou misturar Daqui a pouco eu vou colocar aqui uma colher de sabão em pó Música 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 Já misturei o meu sabão, ele já saponificou Agora eu vou colocar aqui, agora eu vou colocar aqui uma colher de sal e vou continuar misturando Música Já está prontinho o meu sabão, agora eu vou colocar aqui na forminha E assim que ele endurecer, eu volto mostrando para vocês a consistência que ele ficou Música Beijos e até amanhã Gente, estou de volta com vocês com o meu sabão, ficou lindo, perfeito, maravilhoso Então eu vou tirar aqui da forminha junto com vocês Música 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 Só um conselho para vocês, se você faz o seu sabão, você corta ele antes Porque olha, ele quebrou muito aqui no momento que eu fui cortar ele Vou fazer o teste da espuma aqui com vocês usando a faca Aqui Música Gente, olha, o poder da espuma Então um sabão que está espumando, limpando, desengordurando demais mesmo E eu posso assegurar para vocês que não tem nenhum cheiro aqui Olhem o poder da espuma desse sabão Perfeito, maravilhoso mesmo Beijo grande no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo Música Música